Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Após a separação, Angélica surge em rede social e explica o motivo Mas antes de falarmos sobre esta notícia Peço que se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, ative o sininho de notificação Para não perder nenhum dos nossos vídeos Então vamos para a notícia Segundo informações do site TV Foco Na época em que estavam apenas namorando, Angélica e Hulk chegaram a se separar Por conta de uma loucura que o apresentador fez A loira não perdoou e pôs um fim no precoce romance na época Em entrevista para o Foquinha e André Brandt do podcast Donos da Razão Ela comentou sobre os perrengues no início do namoro Para ver a matéria completa, clique no link da descrição E se inscreva no canal E se inscreva no canal